Bom dia pessoal, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu vim apresentar para vocês Esse ótimo imóvel Dá uma olhada que imóvel bacana Localização excelente Imóvel se encontra aqui no Jardim das Flores Em Osasco Imóvel totalmente bem arejado Bem localizado Foi feita uma reforma Recentemente pessoal Pintura das paredes Tá bem legal A parte da garagem aqui também bem espaçosa Espaço da sala Aqui ao lado pessoal Já temos o banheiro Banheiro bem claro Aqui em seguida já temos a parte da cozinha Cozinha aqui também não deixa a desejar E subindo as escadas aqui pessoal Já temos acesso aos quartos Banheiro também Aqui do lado esquerdo No final do corredor já temos o primeiro quarto Quarto muito amplo pessoal Espaço aqui bacana A vista aqui também Rua bem calma pessoal Bem tranquila Aqui ao lado já temos outros cômodos Aqui está sendo utilizado como área de serviços Aqui ao lado já temos o banheiro Banheiro também bem claro Piso tá bacana Azulejo Por último aqui temos o último quarto pessoal Quarto aqui também espaçoso Bom pessoal e é isso Não se esqueçam de inscrever no nosso canal E para mais informações Entre em nosso site E a gente vai visita conosco E estaremos aguardando Até mais Tchau Tchau